Bom dia pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma notícia pra gente não... é muito ruim, foi uma coisa muito triste que aconteceu É um vídeo rápido porque eu queria só falar isso para os amigos, né, que eu fiquei mais de um tempo aí, de um ano Sem se comunicar com algumas pessoas, não consegui dar atenção em um grupo de WhatsApp E em outras coisas também, né, o problema foi que meu pai estava com câncer, né, isso já tinha 5 anos E o câncer do meu pai começou em 2016, final... é, foi final de 2016, um pouco mais, né, final de 2016, foi isso? Bom, mais ou menos uns 5 anos, vamos colocar aí o começo de 2016, eu não me recordo Enfim, no começo a gente conseguiu resolver o caso do meu pai com câncer, né O câncer dele apareceu no fundo da boca dele, lá do esquerdo E aí foi operado, o meu pai operou tudo e tirou toda uma parte da boca E aí depois ele voltou no médico e... depois de um mês, mais ou menos, né, ele voltou e aí teve inflamação Ah, vai ter que remover todos os dentes, tá... então em questão de... não deu um mês, o meu pai tirou todos os dentes da boca É... sofreu pra caramba, né, porque ele cortava a gengiva, baixava a gengiva e removia 3, 4 dentes de uma vez só Então isso daí foi um processo bem complicado também Passou isso daí, eu acho que em questão de um ano e pouco, meu pai já estava legal Meu pai voltou a beber e a fumar, o problema é o cigarro, tá E aí, o que que aconteceu? Agora, no... não, no meio do ano passado Nós fomos pra Argentina e... Nas férias e... no final da viagem, no final Quase no final da viagem, eu entrando em contato com a minha mãe Ela falou que meu pai estava com uma ferida novamente do lado esquerdo da boca Então eu já imaginava que era o câncer, né, porque meu pai tinha voltado a fumar Então o médico falou, o câncer, com o cigarro ele vai voltar, não tem jeito Voltou, aí eu simplesmente voltei da Argentina, nós viemos direto praticamente Só fizemos as paradas só pra descansar mesmo Chegamos aqui na... em São Paulo, que eles moravam no sítio E aí eu peguei e o meu pai trouxe pra São Paulo Isso foi em julho do ano passado Aí, trouxe meu pai pra São Paulo e aí começou a saga, né Foi feito o gabiópsia, descobriu que era câncer De novo, vamos lá E aí a gente começou o tratamento do meu pai depois de dois meses e meio Porque teve que fazer muito exame E foi bem complicado isso aí Fez os exames do meu pai E começou a fazer uma radioterapia Foram 35 sessões, tá São 35 dias úteis, meu pai indo e voltando pro hospital Era uma por dia E aí Foi indo, foi indo, meu pai fazendo Infelizmente meu pai não parava de fumar Fumava escondido E foi difícil Uma briga muito grande E eu lutando com isso tudo Chegou em novembro Meu pai voltou pro sítio Porque já tinham acabado Novembro não, dezembro Dezembro Acabou a sessão de quimioterapia Legal De janeiro meu pai volta no médico O médico fala Ó, tá tudo ok Diminuiu, parabéns Tá tudo certo Maravilha Legal Voltamos pra casa Né E tudo bem Quando Eu fui em janeiro A gente inclusive foi viajar em janeiro Fomos viajar em janeiro pro Uruguai E ficamos uns 20 e poucos dias lá no Uruguai Foi praticamente a única acampada do ano Foi a única acampada do ano A única viagem do ano A única viagem Que a gente acampou assim Depois eu vou comentar isso aí E aí Vamos lá Voltou o câncer do meu pai Voltou não, não tinha saído O exame que o médico tinha feito Ele não percebeu que o tumor ainda tava lá Reduzido Mas ele tava lá Na boca, tá No finalzinho da boca E aí Isso daí Em fevereiro Legal Foi se estendendo É Vamos fazer aí uma radioterapia De novo Não pode Vamos fazer quimioterapia Então Tudo Foi erro médico E foi culpa do meu pai também Infelizmente, né Porque meu pai continuava a fumar Ele não parava Não conseguiu parar Eu não sei o que é isso Porque eu nunca fumei na minha vida E também não bebo Tá Por causa dele É E aí O câncer voltou Voltou com tudo A evolução foi muito rápido Porque era microinvasivo E em questão de março Meu pai já tinha um tumor Aqui embaixo E esse tumor se alojou Na carótida Então Em março A gente já tinha A informação Que o tumor era pequeno Tá Era uma coisa mínima Besta Mas estava na carótida Acabou Não pode mexer Porque a carótida É uma veia super Importante, né E qualquer Pra tirar Pra fazer qualquer coisa A radioterapia A gente Tentou a quimioterapia depois Mas não resolveu, tá Pra tirar também A operação E seria impossível Porque furou a carótida Acabou ali, né Então Começamos a saga Das quimioterapias Só que meu pai Sempre foi magro, né Aí Fizemos algumas Quimioterapias Meu pai começou A emagrecer muito Porque Ele não comia Pela boca Desde setembro Do ano passado Então Meu pai Só foi definhando Só foi definhando Muito Foi emagrecendo E aí Ultimamente Em julho Meu pai Precisava de tomar Sangue direto Porque O corpo O câncer Ele consome O sangue, né A pessoa fica Com uma anemia, né Que não melhora É uma anemia profunda Nunca melhora, né Toda consulta Que eu ia O médico Falava assim Ah Seu pai Já tá morrendo Tá Puta Era um inferno Toda consulta Era essa loucura, né Dois meses Antes do meu pai Morrer O médico Falou pra mim Assim Ah É Seu pai Tem aí Seu pai Já tá no fim Né Então vocês Têm que se preparar Pra isso Se prepara Porque Infelizmente O câncer dele Já tinha evoluído Muito Tinha um tumor Gigante No pescoço Tudo Tava um absurdo Porque a gente Tava fazendo Tratamento paliativo E aí Evoluiu Evoluiu A gente foi indo Até meu pai morrer Na verdade Nesse tempo Meu pai Sempre tomando Morfina Desde setembro Do ano passado Porque a dor Era intensa E alimento Pelo nariz Sempre Chegou No final Que meu pai Já dava É No último Vamos voltar A dois meses Atrás O médico Falou Seu pai Já tá no fim Beleza Vamos voltar Pra casa Tentamos de tudo Não dá pra fazer Mais nada Não Meu pai Teve um surto Em casa Ele teve como Se fosse uma convulsão Um colapso Não foi uma convulsão Foi um colapso Que ele teve E aí Com esse colapso Todo Ele Faltou O ar dele Foi na cama Ele faltou O ar dele Ele ficou bem Confuso Foi como se Tivesse um desmaio Uma coisa muito louca E Foi o mesmo surto Que ele teve Na morte Beleza Chamei a ambulância Foi pro hospital Ficou 11 dias internado A gente lutando Contra a covid Foi uma loucura Voltou meu pai Pra casa Depois de 11 dias Mais magro 44 quilos Falei Meu Deus Tentamos fazer de tudo Meu pai não engordava O câncer Tava consumindo ele O máximo E ele tava consciente Ele só não falava Mas ele escrevia Então chegou Há um mês Não Na terça-feira Meu pai morreu No dia 4 do mês passado 4 de outubro De 2020 Então Nessa semana Do Terça-feira O dia 4 foi Domingo Meu pai Na terça-feira Nós fomos numa consulta O médico Olhou pro meu pai Eu sempre Tava antes na consulta Falava com o médico O médico Falou pra mim Seu pai já está morrendo Você tem que se preparar Porque É o fim E contou um monte de coisa Pra mim Eu falei Mas e agora Como vai fazer Eu vou morrer em casa Como que eu vou fazer E tal Ele explicou As causas Como que meu pai Poderia morrer Porque eu tenho a Larissa Em casa Eu tava com medo Dela ver isso daí Então foi bem complicado Porque Imagina Você esperar teu pai Morrer em casa Não tem Loucura isso aí Loucura Eu nunca vi isso aí Aí chegamos E ele fez uma carta De pré-óbito Loucura isso aí Porque se meu pai Morresse em casa Ia ser uma tortura Pra resolver Toda a documentação Então ele ajudou E é isso Que a gente passou Chegou no domingo Meu pai Ficou muito ruim Em casa Minha tia Irmã dele Veio aqui Eles não se vinham Há 18 anos Levei pro hospital E nessa madrugada Do dia 4 De 3 por 4 O médico falou Olha Seu pai não tá respirando Porque Porque ele tá O tumor Deveria tá fechando A garganta já Meu pai tava com Bastante falta de ar Nisso O que que aconteceu Eu falei Mas por que não faz Uma traqueostomia Ele falou Ah não dá Porque Se a gente fizer Seu pai já tá Antes ele perguntou O que que você sabe Do seu pai Eu falei Sei tudo Só minha mãe que não sabe Eu sei tudo Que tá acontecendo Com meu pai Pode falar tudo pra mim Não tem problema E aí Ele falou Ah cara Se eu fizer uma Traqueostomia Vai machucar mais ele Vai sofrer mais Aí eu falei Não Tudo bem O que você sugere Não Vamos medicar ele E a gente interna ele Eu falei Tá tudo bem E aí Pelo menos ele passa Os últimos dias dele Sem dor A ideia é essa Que seja menos mal Foi muita loucura E aí Deram uma bomba De morfina pra ele Meu pai já tomava Um monte de remédio Deram um monte de remédio A mais pro meu pai Meu pai tava só Com falta de ar Como se tivesse Com uma asma profunda E aí Eu fui Enquanto eu fui Da entrada Na internação Do meu pai Eles estavam dando Sem medicamentos Eu voltei Minha mãe tava lá Esperando meu pai Ir pra algum lugar Aí minha mãe falou Papai já chegou E foi pra observação E Eu falei Então tá bom Então vamos esperar A internação dele A gente sobe com ele Pro quarto Tá bom Bom Foram cinco minutos Meu pai no quarto E ele infelizmente Morreu na minha mão Então É isso É a nossa intenção Com esse vídeo O Renê Sentia que precisava Conversar Com vocês Nossos amigos Que muitos A gente nem conseguiu Explicar O que tava acontecendo E assim A gente vê tantas campanhas Na TV Outubro rosa Novembro azul Sei lá que mês amarelo Enfim É importante A gente sempre pensar Na saúde No que a gente pode Conhecer E evitar E ajudar E uma vez instalada A situação Se ajudar Então É sempre importante A gente pensar Essa coisa do câncer É muito complicada É muito complexa Tem vários tipos De câncer Várias formas Que a gente pode evitar Ou não E a gente queria Dar um pouco Esse alerta Foi muito forte Muito marcante A questão do cigarro A questão da bebida Então a questão do vício Já era uma pessoa idosa De uma outra época Que a gente sabe Que tem essas questões Sociais e culturais Envolvidas Nesses vícios Nesses comportamentos Mas sempre há tempo Da gente parar um pouco E pensar E conversar Sobre essas questões De saúde Da gente mesmo E dos familiares De quem a gente gosta Que tá à nossa volta Então uma das intenções Era um pouco Esse alerta A outra intenção Era um pouco Essa conversa mesmo Que a gente Infelizmente Não pôde ter Durante esse tempo Com muitas pessoas Não E nesse tempo todo A gente comprou A camper Como vocês viram Desculpa A gente comprou A camper Como vocês viram E a gente A ideia da camper Foi muito Pra isso também Porque eu gosto De fazer alguma coisa E como a gente Tá em pandemia Eu trabalho de casa Estou trabalhando De casa Na verdade Então eu precisava Fazer alguma coisa Porque senão Eu ia pirar Você vê Toda essa situação Que a gente passou E dentro de casa Direto Ia ser uma loucura Aí eu falei Pra Luciana Eu queria muito Uma camper Por causa da caminhonete Que é 4x4 E a gente já queria Um pouco mais De conforto É muito legal Barraca Barraca de teto É bem legal Mas eu queria Um pouco mais De conforto Eu queria Chegar num camping Abrir a porta E entrar E ficar Então vamos aproveitar E vamos fazer A camper Ela não topou Então assim Ela não topou Ela queria Sair da barraca de teto Pra van De qualquer jeito E aí foi muita briga Até que a gente Comprou Ela viu que eu precisava Fazer isso aí E eu não queria Vender o carro Então vamos fazer A camper Eu fiz a camper Ficou muito bom A camper Ela gostou A gente acampou Com a camper No sítio A gente acampou Nesse meio tempo A gente foi bastante Pro sítio Porque meus pais Moravam lá E alguns finais De semana Eu ia pra lá Pro meu pai Ficar na casa dele Um pouco A gente a sábado Voltava no domingo Porque a gente Não podia ficar É perto de casa A gente não podia Ficar longe de hospital Então foi muita loucura E a gente também Não podia ir pra casa De ninguém Porque covid Câncer A gente tava numa luta Então aí Eu perdi Eu perdi não Eu ganhei o meu tempo Pra tirar Assim Esparcer um pouco Na camper Então foi muito bom A camper A gente vai Tá curtindo Ela um pouco Até a Luciana Tá insistindo Que ela adorou Acampar com a camper Adorou Porque ela viu Que realmente Tem uma pia Com água Tem fogão Você tá dentro Você tá dentro Você tá dentro da sua casa É muito legal Então Valeu muito a pena Esse processo Nosso aí De ter mexido Na camper Por conta De uma fuga E é isso aí Eu É bom pra Eu queria Comunicar Todos os amigos Que a gente tem Que são bastante Graças a Deus E essa é a forma Mais tranquila De eu comunicar Todo mundo Que eu conheço Vai ver o vídeo E assim Eles vão descobrir A maioria já sabe Infelizmente O que aconteceu Mas Vamos saber Toda a trajetória E um pouco Eu não consigo Falar muito Porque ainda Tá muito evidente Na minha cabeça Muito triste Então Algumas coisas Eu quis falar Mais ou menos O básico Só pra eu Conseguir passar Essa informação Então E esse é um momento Que eu tô quase Que Um pouco bom Sabe Pra falar essas coisas Que ainda não tá legal É isso aí E a gente gostaria De agradecer A todas as mensagens A todo o apoio De muitas pessoas Que Ficaram sabendo Em tempo Do que aconteceu E é isso Foi um pouco Um desabafo O Reino Precisava Ele precisava Falar sobre isso E E é isso Faz parte da vida A gente sabe Que muitas coisas A gente pode se cuidar Outras a gente Não consegue evitar De muito A gente consegue Proteger Quem a gente gosta Algumas pessoas Alguns momentos Não Não dá Mas o Renê Foi muito forte Foi muito Foi luta Foi luta E assim Ele lutou bravamente Até o final Com o pai Foi muita luta mesmo Bastante mesmo Porque Eu pensei Que não fosse aguentar Porque o médico Ainda falava Toda hora Ele falava Seu pai tá morrendo Tudo bem Tudo bem E não conta pra minha mãe Não conta pro meu pai Não conta pra ninguém Pelo amor de Deus Que Não queria que meu pai Soubesse disso E meu pai o tempo todo Perguntando Tá tudo certo Tá tudo certo Vamos esperar Covid E você vai operar Mas não tinha mais nada Pra fazer Não tinha Tava na carótida E isso tudo E aí Bom Eu fui até o fim Eu cumpri minha missão Entendeu E aí Obrigada a você Que tá junto com a gente Que tá vendo esse vídeo E Que o próximo Seja de Uma aventura É Os próximos vídeos A gente já consegue colocar Eu vou pra Hoje Que dia que é hoje? Hoje é dia 5 do 11 Né Como eu falei A camper já ficou pronta A gente já tava usando ela Já Né E a gente vai pra Vai viajar Quero ir pra parecida Ainda com ela Eu preciso acender Vela pro meu pai Eu sou muito católico E é isso aí Pessoal Agradeço a vocês Por assistir o vídeo E até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau Tchau